Quando você foi embora De tristeza eu chorei Pra ninguém me ver chorando Em meu quarto me tranquei Fiquei rolando na cama Sem saber o que fazer Abracei o travesseiro Chamando por você Volte meu amor Não consigo te esquecer Eu te amo, meu amor Sem você não sei viver Eu te amo, meu amor Não consigo te esquecer Quando você foi embora De tristeza eu chorei Pra ninguém me ver chorando Em meu quarto me tranquei Fiquei rolando na cama Sem saber o que fazer Abracei o travesseiro Chamando por você Volte meu amor Não consigo te esquecer Eu te amo, meu amor Sem você não sei viver Eu te amo, meu amor Não consigo te esquecer Eu te amo, meu amor Sem você não sei viver Eu te amo, meu amor